Os policiais do terceiro batalhão atenderam uma ocorrência inusitada na noite desta terça-feira em Parnamirim. Uma mulher descobriu a traição do marido dela por meio do WhatsApp e foi ao encontro dele no trabalho. Ele, que é motorista de ônibus, foi abordado numa parada de transporte coletivo normal. Ela entrou e fez uma confusão dentro do veículo. Pô, estive, estávamos em patrulhamento quando recebemos a informação de que um ônibus estava parado no parque industrial. Até então, tudo suspeito, não se parado, né? Imaginávamos até que fosse um assalto. Chegamos no local, já tomando a par da situação, a esposa do motorista da empresa de ônibus descobriu uma traição e começou a discutir bem intensamente. Os passageiros foram deslocados, realocados para outra linha e começaram as agressões mútuas. E chegando ao local, já tinham saído do local até, né? E aí deslocamos já para frente à garagem dessa empresa de ônibus. Entramos em contato com uma mulher na qual encontrou a sua versão, que realmente ocorreu as agressões, né? Ela descobriu por meio de mensagem, aplicativo de mensagem, né? Viu o WhatsApp, a traição. Pegou ele durante o trabalho, né? Começou as agressões e aí a gente se deslocou até a casa deles e realmente ainda estava lá em flagrante, né? E conduzimos aqui o casal para a Deanc, para a Degracia da Especializada em Proteção à Mulher. Fiatura Bravo 0317, Operante. Parabéns ao trabalho do Terceiro Batalhão. Tchau, tchau.